Todos os traders estão de olho nesse possível rompimento do Bitcoin, a gente tem uma LTB extremamente importante e por que eu acredito que a gente tem grandes chances de fazer uma armadilha nessa região dos 21 mil dólares? Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e está acompanhando há mais tempo. Se inscreva e também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição, galera. Então vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo, o que está em jogo para o Bitcoin. Então pessoal, eu comentei para vocês no último vídeo e a gente tem que ficar de olho nessa região dos 21 mil dólares. Então se a gente bater aqui nos 21 mil dólares, a gente vai estar potencialmente aqui rompendo essa LTB aqui de cima. Então a região dos 21 mil dólares aqui é uma região de Fibonacci extremamente importante aqui nessa última pernadinha de baixo que a gente fez. Então região de retração aqui, a gente pode fazer esse pullback para o Bitcoin. Então a gente iria bater na região de 6 a 1,8. Então a gente já testou a região de 50% de retração Fibonacci, que está aqui na região dos 20 mil e 470 dólares aqui, que inclusive está confluente com as regiões do CPR mensal, pessoal. Aqui, exatamente nas linhas dos pivôs centrais do CPR mensal, é um indicador extremamente importante, que é uma resistência para o Bitcoin. Se vocês olharam o passado desse indicador aqui, configurem aí no trend view de vocês. É um indicador gratuito aqui, pessoal. Vou abrir rapidamente aqui. É o CPR by QGS aqui. Bota os pivôs mensais aqui. Só isso aqui que vem ativar. Daí configura aqui essas mesmas configurações de cores, enfim. E visibilidade eu deixo para todos os períodos aqui, não importa. Então aqui a gente tem essa região de resistência extremamente importante. E depois o R1 aqui, está aqui na região dos 22 mil dólares. Se você quiser saber mais sobre esse indicador aqui tem, você pode procurar no Google, explica como funcionam os pivôs aqui do mensal, que eu acredito que são regiões extremamente importantes. E vários traders aqui, a maioria dos traders profissionais usam esse indicador com certeza. Então, a gente está em uma região aqui interessante. E essa região de 68 aqui, a gente pode sim, pessoal, ter essa possível armadilha aqui do 68, o Bitcoin bater nos 21 mil dólares, fazer esse falso rompimento e fazer um fundo aqui mais baixo. Esse é o cenário que eu estou aqui considerando nesse momento. Falta uma semana para a gente ter divulgação do CPI. E a gente pode ter aqui ainda uma certa armadilha para o Bitcoin, fazer esse rompimento talvez mais adiante, pessoal. Está todo mundo aqui já de olho nisso aqui, a gente pode ter armadilha para o Bitcoin. E como eu conheço o Bitcoin, esse aqui é bem possível de acontecer, pessoal. Obviamente, não existe certeza em trading. Estou falando para vocês sobre probabilidade. Para mim, eu acredito que essa probabilidade de fazer essa armadilha é bastante grande aqui. Eu vou mostrar para vocês por que, usando aqui os pools de liquidação, tanto da BitMEX quanto da Binance. Então, galera, antes de a gente entrar nesse assunto aqui, quer dizer, vamos entrar direto nesse assunto. Depois eu vou olhar aqui o INIS DOLLAR e também comentar para vocês sobre a ESP 500. Então, pessoal, a gente deu essa subida aqui para o Bitcoin com o sentimento, ele ajudando a gente aqui. Então, a gente pode ver aqui, puxando os 15 minutos, a gente viu esse rompimento com o long short ratio aqui caindo, o open interest subindo. Só que o open interest subiu muito, galera. Eu comentei para vocês no último vídeo sobre isso. A gente teve uma forte subida do open interest. Isso aqui é uma coisa que me deixa extremamente preocupado. Eu já vi isso aqui diversas vezes, pessoal. Olha lá o open interest, quando sobe muito forte, a gente tem porrada para os dois lados. Então, a gente pode sim ver o Bitcoin subindo e descendo com tudo aqui. Então, esse é um cenário que eu estou realmente considerando. Então, a gente teve aqui o sentimento melhorando, mas com o open interest aqui extremamente elevado ainda. Então, a gente pode ter essa armadilha acontecendo aqui para o Bitcoin. Até que o meu celular começa a falar sozinho aqui, do nada. Escuta a minha voz. Então, galera. Voltando aqui, vamos puxar aqui os indicadores do Highblock para mostrar para vocês aqui sobre isso. E eu já estou aqui agora num shortzinho pequeno nessas regiões que o Bitcoin subiu ali no CPR mensal. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, fica até o final aqui do vídeo. Então, aqui, galera. Vamos puxar aqui primeiro os pools de criação da BitMEX. Vou botar os labels aqui dos últimos valores. Então, a gente pode ver aqui. O Bitcoin forma aqui, pools acima aqui na BitMEX. Ele vai rompendo aqui, buscando essas liquidações da BitMEX. Temos aqui até a região dos 21 mil dólares aqui, que são pools aqui, que são razoavelmente frescos aqui, galera. Obviamente, a gente tem também liquidez aqui até essa região dos 23, mas aqui já fica muito afastado. Então, para mim, se o Bitcoin começar a subir acima dos regiões dos 21 mil e 800 aqui, a coisa já fica perigosa, na minha opinião. Eu vou estar estopando esses shorts aí, tá bom? Então, até a região aqui dos 21 mil e 200, eu sempre vou botando shorts aqui acima. Quanto mais o preço vai subindo, mais eu vou shortando. Então, tem short até posicionado até a região dos 21 mil e 200 dólares, tá, galera? Não só por isso aqui, não só por esse indicador aqui. Vou mostrar também na Binance. Então, a gente tem esses pools de liquidação. Então, o Bitcoin poderia fazer esse movimento aqui. A gente dá essa subida aqui, pegar essa liquidez nessa região e voltar a cair aqui para buscar liquidez em regiões mais abaixo aqui, tá, galera? Esse aqui é um cenário que eu estou cogitando aí, tá? É só um cenário, não tem nada garantido. Eu não sou mãe de nada, não estou aqui para adivinhar nada. São probabilidades, tá, pessoal? Então, modere aí se você quiser seguir esse cenário aqui. É o que eu estou acreditando para o Bitcoin aqui agora, nesse momento, tá? Então, olhando os hitmaps de liquidação da Binance, a gente pode ver aqui também, 12 horas, que é o mais fresquinho. A gente pode ver aqui até essa região aqui dos 21 mil dólares, a gente tem liquidez. Vou dar um zoom para a gente ver aqui, zoom aqui nessas regiões todas. Liquidez na região dos 21 mil dólares aqui. A gente pode buscar essa liquidez em cima. A maioria está aqui nessa região dos 20 mil e 500, né? E depois, galera, a gente está formando mais liquidez abaixo do que acima, tá? Isso aqui olhando 12 horas, vamos dar um voltar aqui no gráfico para abrir, deixar maior. A gente pode ver que está formando mais liquidez abaixo até a região dos 16 mil dólares aqui do que liquidez acima, tá? Então, temos sim formando liquidez acima, obviamente, o mercado funciona para os dois lados, mas para mim, me parece aqui que o mais forte é até a região dos 21 mil e depois a gente tem aqui abaixo, tá? Se a gente puxar sete dias aqui também na Binance, loopback, a gente pode ver, deixa bem claro para a gente aqui que essa região dos 21 mil dólares, até a região dos 21 mil e 200, a gente tem bastante liquidez formando. Depois, abaixo aqui até a zona dos 16 mil dólares aqui, até a região dos 15 mil e 400 que eu comentei, inclusive, para vocês no último vídeo, tá, galera? Então, o Bitcoin pode fazer esse movimento aqui, ainda mais com o Pinterest desse jeito. O Bitcoin pode dar essa armadilha. Eu já vi várias vezes acontecendo esse rompimento falso. Ele vai lá, pega a liquidez acima. Inclusive, vários traders aqui, se vocês olharem aí, tá? A maioria das pessoas fazem o seguinte, nesse rompimento, o cara vê rompendo aqui, já começa a botar a posição de long, começa a entrar em long. É assim que o cara fica preso na operação, tá? Então, tome cuidado aí para você não acabar dando liquidez nessa região aqui, pessoal. Acho que muita gente vai acabar, pode acabar dando liquidez para o Bitcoin nessa região, ficar preso aí e acabar sendo estopado mais lá embaixo, tá? Então, tome bastante cuidado. Eu acho que a gente não tem ainda um motivo, um motivo, assim, digamos, a gente não tem nenhuma divulgação importante para a gente fazer esse rompimento aqui, que eu acredito que uma LTB é extremamente importante. Então, se tiver esse rompimento, eu acredito que nesse momento a gente pode ter essa armadilha. Se esse rompimento vier depois da divulgação do CPI, se as coisas melhorarem nos indicadores aí, que até esse momento até a fala do Paulo não foi muito boa, né? Quem está acompanhando aí. Daí sim a gente pode, no caso, considerar, tá, galera? Mas compre entre esse jeito que está. Eu acho que está complicado. Vamos puxar aqui também os pools de liquidação aqui de um mês também aqui, galera. Só para mostrar para vocês aqui, olha só. Região dos US$21 mil, bastante liquidez formando. E até depois, até a região dos US$15.500 aqui, a gente tem mais liquidez. Região dos US$17.400. Obviamente, isso aqui são hitmaps de liquidação de um mês, tá? Não quer dizer que essas ordens ainda estão abertas aí, mas dá um raio-x do mercado aí para a gente, para a gente poder entender onde está a liquidez do Bitcoin, tá? E para mim, esse cenário aqui está, para mim, me parecendo o mais provável, tá, galera? Aqui nessa região dos US$23, a gente pode dar um zoom aqui também, dar uma olhada, ó. A gente tem liquidez, sim, aí nessa região aqui, tá? Mas, contudo, aí a gente pode ver que não tem aqui tanto quanto na região dos US$21 mil, tá? Então, para mim, estou considerando mais esse cenário aqui agora. Então, nesse momento aqui, galera, aqui olhando a PrimeSBT, eu já estou em alguns shortzinhos aqui do Bitcoin, tá? E estou buscando abrir mais operações aí, à medida que o preço vai subindo aqui, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a minha estratégia no curto prazo. Não se esqueça também, se você quiser operar aqui na PrimeSBT, vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado para você abrir essa conta na PrimeSBT. Leva um segundo para ver a conta aqui, tá, pessoal? Não precisa ver a documentação nem nada. Você já faz o depósito, já ganha seu bônus aqui de 7% de depósito até 7 mil dólares. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo. Eu vou ter o prazer de ajudar você aqui, tá? A PrimeSBT está apoiando o meu canal. É uma corretora que é muito bacana. Os caras são fera mesmo e gostam dos meus conteúdos aqui. E agradeço muito a eles por estar me apoiando aqui nesse projeto. Então, pessoal, basicamente, do Bitcoin que eu tenho para vocês aí é isso, tá? Vamos puxar aqui também a SP500 comentar sobre o DXY também rapidamente. A SP500, galera, a gente teve uma rejeição aqui, se a gente olhar essa... Tem uma LTBzinha aqui, nessa região. Vou aumentar um pouquinho mais. Estou acompanhando aqui essa LTB azul mais forte. Aqui a gente teve uma rejeição dessa região aqui agora. E também temos os gapzinhos aqui de alta que formaram. Vamos puxar aqui a SPX aqui. Os gapzinhos de alta para fechar aqui, galera. Então, se tiver esse comprimento no Bitcoin, para mim é uma oportunidade grande de entrar no short que isso aqui... A SP500 está seguindo... O Bitcoin está seguindo muito a SP500, tá? Então, com esse gap aqui aberto... Vou deixar até mostrar para vocês esse gap aqui aberto. A SP500 gosta de fechar esses gapzinhos. Então, para mim, ela pode voltar a subir, mas para mim, eu estou considerando esse fechamento do gap aqui nesse momento. Depois de a gente fechar esse gap assim... Fechando esse gap aqui, eu posso até avaliar de fechar esses shorts aí, dependendo de como vai estar o mercado. Mas eu estou interessado em manter esses shorts até o Bitcoin voltar a testar a região ali da região 19, medólatra, 18.800, mais ou menos, que é onde a gente começa a ter bastante liquidez lá da galera que está fazendo long, pessoal. O DXY está aqui agora subindo. Vamos ver se ele consegue fazer esse rompimento aqui agora, galera. No caso, na verdade, seria péssimo fazer esse rompimento, só para quem está em short, no caso. Lembrando, galera, que para mim, nesse momento que está em short, para mim, é bom o Bitcoin cair, que eu vou estar comprando no spot, eu estou acumulando, fazendo compras spot do Bitcoin, usando esses ganhos que eu estou tendo nos contratos futuros, do PERP futuros, para poder, fechando as posições, ir botando dinheiro, capital, para poder comprar Bitcoin no spot. Basicamente, a estratégia que eu estou fazendo aqui agora. E se eu for estopado lá na região dos 21.800, não vai ser um problema. Está dentro do meu gerenciamento aqui de risco. Beleza, galera? Então, no mais, é isso que eu queria falar para vocês aqui no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Vou deixar um tutorial como você operar aqui, então, na PrimeSBT e também na BuyBit. São corretoras excelentes para você operar em futuros. Quem tem experiência e ambas com bônus aí, muito bom. Qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo Telegram, que eu estou ajudando todo mundo. Um abraço, então, galera. Até amanhã.